Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão dizendo? Mais um vídeo aqui nesse vídeo que vocês podem colocar Outro idioma no seu Redmi TRS A, como você pode trocar o idioma Pra fazer esse processo, primeiramente você vem, tá? Acesse suas configurações Acesse suas configurações, você vai pegar e vai descer até a opção que fala sobre configurações adicionais Clicando aqui, você vai vir na opção que fala sobre região E você vai escolher outra região, certo? A gente pode escolher outra aqui Por exemplo, a gente pode escolher Não, não é aqui em região Aqui, ó, em idioma e entrada A gente vai clicar aqui em idioma E a gente pode escolher outro idioma pra gente estar utilizando Por exemplo, espanhol e hispana Vamos colocar esse aqui Vai ficar tudo em espanhol, certo? Como se expandeu vendo, idiomas e introsiciona e texto Certo? Você pode estar mexendo à vontade aí no seu aparelho Que ele vai estar dessa forma agora Em idioma e introdução de texto Fica na hora Legião Acesso aos direitos para gestos Acessibilidade E assim vai Só vai clicando aí, né? Aí você vem aqui em idioma Clica aqui novamente E procura por português Brasil Pra estar colocando o idioma em português Brasil E pronto, vai voltar tudo ao normal, tá bom? Então, as funções fazem o processo Até a próxima Valeu, tchau! Tchau! Tchau!